Axé meus encantos, boa noite, boa tarde, bom dia. Vim aqui treinar um pouquinho do lucro, ler com essa música linda que eu adoro. Chama Ijeixá das Águas Doces, do Luxo de São Filipe. Eu vou ler aqui, né, então vou ficar olhando diretamente pra você. Eu ainda estou aprendendo, mas vamos lá. Que me guardem doces águas, e o manso rio fundo, remanso de rio lago. Águas do ventre do mundo, que me deem paciência. Longe da fatalidade Águas da fertilidade Filhas da benevolência Dona da clarividência Dos cauri e jorumilar Moça dos olhos do rei Enfrenta a fúria de Obá Fez a guerra com o rei E seduziu Erinlé Dona do molopu E mãe de lobo 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 Moça, mãe e feiticeiro Sejam meus estes abrigos Repouso na tua beira Afastado dos perigos Que além da morte Amém. 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 Amém.